A nossa cruz pode-nos fazer perceber a caducidade das coisas e a precariedade da vida, fazer-nos encontrar com o absoluto. As tentações podem ser isto mesmo, vencidas e, por isso, momentos de reencontro com Deus. Conduzido pelo Espírito ao deserto e sendo tentado por Satanás, Jesus mantém-se firme na fidelidade ao projeto do Pai. Não seguimos uma ideologia, uma filosofia, mas alguém, Jesus Cristo. Por isso, cada batizado, diante de cada tentação, revestido da força do Espírito, é chamado a renovar a sua opção por Deus e pelo seu amor, representado, manifestado, testemunhado, revelado, nesse alguém, nosso Senhor Jesus Cristo.